O Choquebete O Choquebete Moisés não vai morrer O Choquebete O Choquebete Moisés não vai morrer O Choquebete O Choquebete Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra Ele chegou pra guerrear Divisa de fogo, varão de guerra Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra Ele desceu pra guerrear Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra Ele desceu pra guerrear Deixa eu ver se eles sabem essa daqui Vem cá Vem ver Vem cá Vem, vem, o Senhor já preparou Uma bênção pra você Mais uma vez, Mineirão Isso, vem, vem Vem cá Vem, vem, o Senhor já preparou Uma bênção pra você Jacó segurou o anjo, segurou o anjo E não deixou a subir Jacó segurou o anjo, segurou o anjo E não deixou a subir E o anjo perguntou O que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu Me dá minha bênção pra depois subir 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 Carro de fogo tem nesse lugar Mais uma vez Carro de fogo tem Deixa eu vir aqui, mandada Mais uma vez, são vocês Carro de fogo tem Nesse lugar Barão de guerra pra guerrear Carro de fogo Nesse lugar Barão de guerra pra guerrear Liga, liga Liga, 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 liga Liga minha cara Vem, vem, vem Para Jesus agora Liga, 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 liga Liga nessa hora Vem, vem, vem Para Jesus agora Comigo vai Liga, 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 liga Liga nessa hora Pede, pede, pede Para Jesus agora Liga, 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 liga E na liga dessa hora Pede, pede, pede Pra Jesus agora Disse embarca o vaso, Jesus Enche de azeite Enche de azeite Enche de azeite Enche de todo o vaso Enche de azeite Enche de azeite Enche de azeite Pra terminar, vai! Liga, 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 liga Nessa hora Pede, pede, pede Pra Jesus agora Liga, 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 liga Pra Jesus agora E mais o quê? Pede, pede, pede Pra Jesus agora